O sapatinho, ele que é uma mulher solteira que mora em um milim Vou te falar, olha o teste, atenção No retro dessa música todo mundo vai sair do chão Filma mulher, filma agora, começa a filma agora Vem mulher Vamos chegar, pode chegar, que a festa vai começar Saber aonde você tá Não liga a festa do chão Mas você é aonde do chão Sabe aonde você tá É uma partida da nossa Zé do chão Deixa lançar, deixa lançar Deixa lançar, deixa lançar Deixa lançar, deixa lançar Deixa lançar, deixa lançar